Essa transição aqui, ok, e aqui, boa! Boa noite, gente! Sejam muito bem-vindas, bem-vindos! Tô com uma alegria no coração enorme, uma honra de poder conversar, trocar e somar com uma profissional que eu tanto admiro e que um dia eu olhava pra ela assim, quando é que eu vou poder conversar com essa mulher incrível, né? De igual pra igual, ou pelo menos tentar somar. Será que ela aceita ser minha amiga? Alguma coisa assim, né? E não é que a nossa caminhada foi tão incrível que hoje eu posso chamar ela de minha amiga, né? Uma pessoa que soma na minha caminhada e que é incrível, me inspira muito. E só pra já, sem enrolação, já chamar a Verifragoso, né? Que vai participar aqui comigo hoje. O meu intuito de fazer essa live é desvendar o coração de uma confeiteira, né? Então, muito mais do que só ficar ali perguntando qual é a receita preferida, como é que chegou lá e tal, tal, tal. Eu quero realmente estudar aí o coração dessa confeiteira fabulosa, admirável e que vocês possam fazer um excelente proveito da live aí do bate-papo que a gente vai ter hoje, tá bom? Então deixa eu chamar porque eu tô mega empolgada de conversar com a Ver... Deixa eu ver se hoje vai dar tudo certo. Vambora! Oi! Olá, boa noite! Você tá me ouvindo bem, amiga? Tô ouvindo, tô ouvindo super bem. Beleza! Tô com o meu olho bem irritado, parece que entrou um cílio aqui há alguns segundos atrás, mas... Agora isso tá tudo certo. E eu aqui, velho, de noite eu faço os negócios tudo sozinha, né? E daí tem que dar o play, tem que ligar o OBS, não sei o que lá. Eu sei. Gente, mas meu olho tá doendo muito. Ai, ai. Talvez eu chore, talvez eu chore de emoção e talvez eu chore pelo cílio. Vamos ver o que vai acontecer. Velho, seja muito bem-vinda. Que bom que você tá aqui comigo. Que bom estar aqui com você. Que bom. Então, finalmente, né, conseguimos fazer uma live juntas. Finalmente. Boa, boa. Gente, antes de eu começar a fazer umas perguntas aí pra ver, que talvez ela se surpreenda, porque embora a gente conviva bastante, né, velho? A gente estuda junto, a gente chora junto, né? Todas vezes já não ligou no telefone. Trocando aí as nossas... Trocando um pouco da nossa vida, né? Os nossos desafios aí de confeiteira, de mãe, de empreendedora, né? E eu queria contar pra vocês, caso vocês não saibam, de forma muito rápida, como que a Veri apareceu, né, na minha vida. Eu fiz um curso de chefe patissier e a Veri foi a minha primeira professora que me ensinou a fazer bolo. Antes da Veri, gente, eu sabia fazer o bolo de caixinha. Eu sabia fazer a nega maluca da receita da família. E as aulas da Veri já foram intensivão de bolos, assim. Na primeira aula, essa mulher montou, tipo, sete e oito bolos na nossa frente. Eu falei assim, caramba, é outro nível, né? Não é? A gente não tá falando com qualquer pessoa, né? E, enfim, sempre veio, desde o começo, aquela admiração imensa pelo teu trabalho e por tudo que você entregou aí pra mim, né? Sempre com muito carinho, sempre de coração aberto. Depois eu fiz curso no teu atelheiro. Então, assim, eu sempre imaginava, né? Caramba, cara, eu tenho aula com a Veri Fragosa! Isso era muito incrível na minha cabeça. E eu, assim, conscientemente, sabe, Veri? Eu fui buscando fora. Não precisa chorar, calma! Meu olho tá... Gente, eu vou ter que pôr meu óculos. Olha aqui como é que tá meu olho. Alguma coisa entrou nele. Ô, mulher do céu! Fique à vontade! Eu vou pegar lá pra ver se melhora, pra se aliviar. Porque, meu Deus, que você... Quanto isso, eu vou contando, porque essa história você já sabe. Tá bom. E o que aconteceu, gente, foi que eu, conscientemente, eu quis me aproximar da Veri pra que eu pudesse conhecer mais dessa mulher incrível, né? Ah, então fui tudo armado! Óbvio que foi! Nada por acaso! Porque eu sei, porque o natural da vida, né? Ou seja, poxa, passa um professor pela sua caminhada e os professores, normalmente, eles não voltam, a não ser que você volte pra faculdade, volte pra escola, né? É o natural das coisas. O professor tá sempre acostumado a vir muitos alunos, né? O professor presencial de uma escola, de uma faculdade, e eles simplesmente passam, São poucos que ficam, né? Isso é normal da profissão. E daí eu falei assim, nossa, mas eu não quero perder essa mulher de vista, não, porque tipo, é muito... Tinha muita... Tenho muita admiração. E daí eu lembro que eu pedi, assim, já depois, logo que acabou os módulos que eu fiz contigo, tinha Páscoa, né? Daí você postou aquele menu incrível e maravilhoso, daí eu falei assim, ah, ela falou, vou lá pedir ovo, daí eu fico lá e peço ovo, vou lá conversar com ela. E assim eu fiz, né? Então, embora tenha sido consciente, foi genuíno, porque eu queria muito estar perto de alguém que realmente me inspirou e me inspira tanto até hoje. E daí, foi aos poucos, né? Cada uma foi pro seu canto, cuidar da vida, cuidar das coisas, e acabou aqui por causa da nossa mentoria, por causa do nosso universo hoje, né? Da nossa carreira hoje como professoras online. Com muito orgulho, a gente tá aí traçando uma caminhada juntas, não porque a gente, né? De assuntos diferentes, mas sempre trocando demais. A gente até tem alunas em comum, né? Não é incrível isso? Tem, algumas, inclusive. Verdade. Então, essa é a minha história lá com a Veri, desde que eu fiz os cursos com ela. E, Veri, vamos lá, então. Me conta, sabe o que eu vou fazer? Primeira pergunta que eu vou fazer antes de eu começar a... A gente começar a conversar do teu coração. Qual foi a tua... Agora é real, eu nunca fiz essa pergunta pra você. Qual foi a tua impressão minha como aluna? Manda real aí. Sabe o que? Eu me lembro, e olha, normalmente eu não lembraria, porque eu tenho uma ótima memória. E, às vezes, eu lembro do nome. Às vezes, eu lembro de uma coisinha ou outra. Você sabe, né? Você já me conhece. Sabe que eu tenho uma memória. Às vezes, é meio surreal. Mas eu não me lembro de quase nenhuma aluna daquela turma. Eu lembro de você e lembro de mais uma, que eu nem tenho nome. Eu vejo ela na minha frente, se falar o nome dela, eu sei quem é. Mas eu não consigo lembrar o nome. Mas de você, eu lembrava. Eu sempre lembrei. E eu me lembro que você era bastante perguntadora. Isso me chamou bastante atenção. Porque a maioria das alunas... Isso me chama muito a atenção dos cursos. Pós-graduação, que eu dei aula em pós-graduação. Lá onde eu te conheci, que era um curso profissionalizante. E não era barato. Era um curso caro. Mas, mesmo assim, parece que a maioria dos alunos, eles viajam na maionese. Ou eles, tipo, perguntam... Eles têm a pergunta na cabeça deles, mas eles têm vergonha de falar. E eu acho que a maior vergonha é a gente não perguntar, né? Porque se você está pagando para aprender, meu Deus, você não vai perguntar. E eu lembro que você perguntava bastante. E eu achei super legal, assim. E eu tentei te ajudar o máximo que eu pude dentro daquele cronograma também que eles deram para mim, né? Porque eu cheguei lá e eles falaram assim, ó... Tó, está aqui o livro, você vai ensinar isso. E eu falei, ah, está bom. Aí eu cheguei lá e fui ensinar o que estava no livro. Então, também não consegui mostrar quem eu era totalmente, né? Então, acho que dos dois lados, assim, foi bem interessante. E aí, depois disso, quando a gente voltou a se encontrar... Eu não lembrava do ovo de Páscoa, sabia? Eu lembrei depois, mais tarde, quando você falou que você tinha comido meu ovo de Páscoa. Olha só! Não lembrava, porque a Páscoa é uma loucura. Tem muita encomenda. Então, às vezes, eu não consigo correlacionar quem foi. Mas eu sempre tive, assim, um carinho, assim. Sempre gostei de você, né? E aí, eu não me lembro bem que momento foi que a gente se falou por causa do curso online. Eu não lembro se você me chamou, se eu te chamei. Ou se simplesmente estava no grupo e surgiu o assunto. Porque a gente é um grupo, né? De confeiteiras. Eu não me lembro. Sabe uma coisa que foi, velho? A gente assistiu uma aula juntas do Cássio. E daí... É? É. A gente assistiu uma aula juntas do Cássio. Depois, você foi lá no pelier com as meninas. E a gente começou a conversar ali. E lembro que a gente tirou uma foto juntas ainda. Foi bem bacana. E ali, eu já falei assim. Não, vou colar na manhã de novo. Está aqui no meu lado. Olha que legal. Foi aquela aula no Centro Europeu? É, no Centro Europeu. Olha que legal. A gente vai tomar um café lá no teu espaço, né? Foi bem legal. E daí, a partir dali, para mim também foi muito importante ter você nessa jornada. Porque a gente acaba que o caminho da empreendedora, professora online também é um pouco solitário. A gente... Parece fácil para quem assiste a gente no vídeo e fala Nossa, é só ir lá e gravar um monte de vídeo. Ah, que fácil. Não é, gente? É muito trabalho. Você não tem ideia. É uma loucura. Então, ter alguém próximo que a gente possa todos os dias conversar, trocar uma ideia. Trocar ideia sobre estratégia. Sobre a forma como a gente está apresentando o nosso conteúdo. É muito importante. É muito importante. E a gente acabou se alinhando muito nisso, né? Aí calhou dos nossos filhos se apaixonarem um pelo outro, né? E agora eles são melhores amigos. Então, deu tudo certo. Era uma amizade que era para acontecer, né, velho? Era para ver. Verdade, verdade. Então, agora a gente está sempre junto, gente. Volta e meia, a gente está junto. A gente termina o encontro, a gente fala Caceta, não postamos nenhum stories. A gente tem que aprender a postar mais stories. Ah, é verdade. Agora eu vou na casa da Veri. A Veri vem na minha casa. Uma leve sobremesa, outra bolo, um almoço. E a gente está sem pergunta, né? E os nossos filhos é amor. Não tem nem o que falar. É verdade. Eles se adoram mesmo. Ai, Veri. Vamos lá. Eu tenho umas perguntas tão legais para te fazer. E eu estou tão empolgada de poder fazer elas. Ah, que eu vou embora. Veri, eu sei que é difícil a gente resumir, né? Poxa, a tua carreira é enorme. E as tuas alunas que estão aqui assistindo sabem bem, né? Porque você conta a tua história também. E eu também sei, por ser sua amiga. Mas o que você me diz, assim, que foi um ponto de... Vamos dizer assim, aquela chave de virada que você falou assim... Caramba, eu não posso mais ficar no espaço que eu estou, que eu sei que você trabalhava em casa, né? Assim, como todas, né? Comecei em casa. Começou do começo. O que que foi, assim, que você falou assim... Caramba, cara. Eu vou largar uma profissão renomada, um diploma, um canudo na mão. E, de repente, se jogar mesmo. Porque o empreendedorismo, né? Trabalhar com confeitaria. Você ser responsável pelo teu próprio lucro, o teu trabalho. É desafiador, né? E muitas... E a gente vê porque as nossas alunas, elas se assemelham muitas, né? Tanto que tem aluna tanto do teu curso quanto do meu. Dessa dúvida, né? Poxa, mas será que eu aposto? E se não der certo? E aí, se eu me frustrar, né? Eu recebo muita mensagem das meninas que... Ah, e se eu me frustrar e eu cair e não der certo? Então, o que que fez, assim? O que que... Você olhou, assim, pra dentro e falou assim... Eu vou largar o direito. Caso alguém não saiba, mas você vai falar. E eu vou com esse negócio com tudo. Me conta, bem. Não foi bem assim. Mas foi tipo isso. Basicamente, o que que acontece? Eu sabia com todas as forças, com todo o meu coração Que eu não podia ficar com o direito. Isso era um fato. O direito, ele me fazia mal. Eu sou muito empática, né? Então, assim, se tá todo mundo triste à minha volta, eu vou acabar ficando triste. Se tá todo mundo com dor de cabeça, eu vou ficar com dor de cabeça também. Eu puxo muito as coisas dos outros pra mim. E quando eu tava na faculdade de direito, isso não era um problema. Mas quando eu comecei a advogar, isso se tornou uma coisa muito péssima. E assim, eu sempre tive muito essa coisa de olhar pro meu futuro daqui um ano, daqui cinco anos. Fica dez anos. Isso sempre foi uma coisa muito natural dentro de mim. Não sei como que eu aprendi. Mas eu sempre tive isso dentro de mim. E eu, ao olhar pra mim, dez anos à frente, eu vi alguém que eu não queria ser. E aí, isso me deixava meio desesperada. E não foi o amor pela confeitaria que me fez entrar na confeitaria, não, tá? Apesar de gostar de comer doce, eu cresci vendo minha mãe fazer doces, mas eu mesma não fazia. Eu sempre falo com minhas alunas, eu não quebrava um ovo. Então, assim, não era um talento nato. Então, não, foi o desespero de sair do direito, fato. E assim, eu precisava encontrar alguma coisa que me fizesse feliz e que me desse alguma renda. Então, eu não vou romantizar, dizer que eu sonhava em ser a melhor confeiteira da cidade. Não naquele momento, não naquele primeiro momento. Depois, eu vi aonde eu poderia chegar. Mas, assim, hoje, até o nosso mentor fala pra gente. Eu tenho trazido muito isso pro meu conteúdo. Falei isso nas minhas aulas, na minha reunião de boas-vindas pros alunos, né? O maior ativo que qualquer empreendedor pode ter é a confiança. Eu sempre confiei em mim. Mesmo sabendo que eu não sabia quebrar um ovo, eu pensava, ah, tá bom, eu contrato alguém que saiba. Então, eu tinha essa cabeça desde o começo. Não era bem assim na prática, né? E eu descobri que era um pouquinho mais difícil do que simplesmente vai lá e contrata e faz. Mas, naquele momento, eu não tinha dúvidas, assim. Eu falei, ah, vou fazer esse negócio. Acho que vai dar certo. E fui. Foi mais ou menos isso mesmo. Sabe o que me chama a atenção no que você falou agora, Veri? E, às vezes, isso pode... De vocês que estão escutando aqui, a gente pode passar desapercebido. Mas uma coisa muito bacana que você falou é que você colocou... Você projetou na sua cabeça. Daqui a 10 anos, onde é que eu vou estar? Como eu vou estar me sentindo fazendo isso que eu estou fazendo hoje? E, às vezes, a gente tem uma... Às vezes, não, né? A ser humana, a gente tem mania de ver só até amanhã, né? Então, normalmente, é aquela história assim... Ah, não tem comida no prato? Amanhã eu vejo o que vai dar. Brasileiro é muito assim, né? A gente vai se atropelando e só se percebendo em momentos muito curtos de onde a gente está hoje, né? E, quando você fez isso, Veri, de olhar para daqui a 10 anos onde você queria estar, você já colocou foco na onde você... O que você queria para a tua vida. E eu acho que, talvez, isso e que vocês possam aproveitar o que a Veri acabou de falar, né, Veri? De projetar, assim, onde é que você quer estar? O que você realmente quer da tua vida? Se você ficar fazendo a mesma coisa que você está fazendo hoje, você não vai colher resultado diferente. Então, né, ao contrário da maioria das confeiteiras aí que começam por amor, porque gostam daquele carinho, de entregar um bolo gostoso, de ver o sorriso das nossas clientes, né, com os nossos doces, mas ainda mais casamento, né, eventos que você trabalha exclusivamente com o sonho das pessoas, né? Exato. Então, se vocês se pegarem de novo, Ai, será que vai dar certo? Será que não vai? Troca um pouco a pergunta, né? Será que eu vou conseguir fazer isso que eu estou fazendo hoje até o resto da minha vida? Ainda mais agora. Muitas pessoas se surpreendem quando pensam nisso. Sim. Sim, se surpreende porque, vê, assim, ainda mais agora, né, Veri? Tem um momento que muitas mulheres estão voltando para casa, né, por causa de toda essa situação, cuidando dos filhos, ou perderam realmente o emprego e tal. Então, assim, poxa, será que é isso mesmo que eu quero? Eu vou só ficar trabalhando em casa? Não é só porque a gente sabe quanta coisa que a gente faz, né? Mas com filhos e tudo. Mas, assim, será que eu não tenho algo mais para entregar para as pessoas? E eu posso ganhar dinheiro com isso? E isso pode dar certo? Eu tenho capacidade? Claro que tem. Todo mundo tem. Só que a gente se pega e vê. Ah, mas amanhã eu vou continuar mais uma vez. Ah, mas a pandemia não acabou ainda. Ah, mas agora é a política. Ah, mas agora é a vacina que não vem. E você fica aí só esperando as coisas acontecerem para que você tome atitude. Eu achei muito bacana o que você falou. Então, que fique assim, ó. A gente fica cereja do bolo aí. A primeira entregue pela pele. E que a gente realmente faça uma outra pergunta. Você vai conseguir ficar dez anos da sua vida. Nem precisa jogar com o resto da vida porque é muito tempo. Dez anos da sua vida. Você vai continuar fazendo isso? Você está feliz mesmo? E posso complementar com uma coisa? O que eu vi logo depois, né? Que a confeitaria, ela era muito cruel. E aí dói, né, gente? Quando vocês estão aí assistindo, você fala, como assim cruel? É, porque é cruel. Porque você acaba trabalhando, às vezes, muito para ganhar muito pouco. E eu percebi que eu tinha que escolher, dentro da confeitaria, algo que me permitisse ganhar bem. Porque, para mim, um valor importante na minha vida é ser bem remunerada. E eu não falo de ser milionária, né? E sair esbanjando no meu iate, no meu apartamento milionário. Não é isso, gente. Mas eu sempre quis viver bem. Eu sempre quis comer o que eu quisesse escolher para comer. Sempre quis poder viajar se eu pudesse viajar. Sempre quis, quando eu tivesse um filho, poder pagar uma boa escola para o meu filho. Eu sempre tive isso em mente. Então, eu sempre trabalhei, novamente, olhando para 10 anos à frente. Eu sabia que, no meu primeiro ano, eu não ia estar ganhando 10 mil por mês com confeitaria. Mas eu falava, daqui a 10 anos, eu quero estar ganhando 10 mil por mês com confeitaria. E, de fato, 10 anos depois, eu estava ganhando. Gente, salário, tá? Não faturamento. Nessa época, meu faturamento já era 100 mil. Exatamente. Olha, que virada de chave, hein? Se vocês começarem a olhar onde é que vocês querem estar daqui a 10 anos, vocês vão, ó, voar para fazer a coisa assim de ser. E não ficar esperando que o mundo te proporcione as coisas. Achei muito bom isso. Muito bom, muito bom. Outra coisa, Veri, que eu queria te perguntar. Você sempre teve, sempre, sempre teve. Eu sei que você tem um relacionamento incrível com a tua família. Eu acho muito fofo, né? Eu já tive a oportunidade de dividir a mesma mesa com vocês. Mas eu queria saber se você teve as pessoas que apontaram o dedo para você e falavam assim, não, Veri, que besteira você vai fazer. Você vai largar uma carreira promissora. E esse tipo de coisa que a gente escuta, né? Ou, eu escuto muito as alunas. Eu, inclusive, recebi de caixinha, foram três perguntas repetidas de pessoas diferentes. Poxa, você vai sair do teu emprego, você sabe que você está ganhando para ir para o escuro, sem saber se vai dar certo? Isso aconteceu com você também, Veri? Primeiro que eu acho que quando a gente confia no que a gente quer, é difícil alguém ir contra, né? Você não pede permissão, você pede apoio, né? Você não chega para a pessoa e fala assim, então, você me permite que eu faça uma cantativa de um negócio novo? Pronto, ninguém vai te permitir, óbvio, né? Você vai se largar uma segurança para fazer isso? Não, não é assim. Você pede apoio, você diz, eu não quero mais isso. Mas eu preciso ter um apoio para fazer o que eu quero fazer de novo. Você me dá esse apoio. E quando você pede apoio, é engraçado. Algumas pessoas te apoiam, né? Mas mesmo assim, lá no meu começo, não foi tão simples assim. Eu brinco que você já é da geração mais nova de confeiteiras, né? Eu sou da geração um pouquinho mais velha. Não é tão velha assim, não. A gente está falando de 13 anos atrás. Mas 13 anos atrás, a confeitaria, ela não tinha o glamour que ela tem hoje. Hoje é glamourizado mesmo. A gente vê, né? Tem muita gente aí no Instagram mostrando uma vida rica por trás da confeitaria. De fato, muitas ganham dinheiro com confeitaria. Outras ganham dinheiro com curso. E está tudo bem. É tudo muito íntegro. Há uns 7, 8 anos atrás, talvez 10 anos atrás, começou essa onda do Cake Boss. Que começou a trazer essa ideia, né? De confeitaria glamour, né? Essa coisa das pessoas valorizarem. Na minha época, confeiteira era a confeiteira do Walmart. Era a confeiteira da padaria. E não tem nada contra. Eu tenho um monte de aluna que é confeiteira de padaria. Que é confeiteira... Eu brinco do Walmart como exemplo, né? Nem tem mais Walmart no Brasil. Mas a gente olha pra isso e pensava na confeitaria como uma subprofissão. Puxa, coitada daquela senhorinha, né? Ela está em casa cuidando dos filhos. Ela não tinha o que fazer. Ela começou a fazer docinho pra vender. Então, as pessoas nunca imaginavam uma mulher jovem, com força, com vontade de fazer a confeitaria acontecer. Hoje já é mais comum. Mas há 12, 13 anos atrás não era. Então, a primeira barreira que eu tive que quebrar foi dentro de mim. De entender que a confeitaria não era uma subprofissão. Que a confeitaria era a minha nova profissão. E eu te confesso, eu levei anos pra entender. Anos, tá? Porque eu falava que eu era empresária. Eu ia preencher um papel lá de banco. Qual é a sua profissão? Empresária. Eu não colocava confeiteira. Porque eu achava que confeitaria era uma subprofissão. Uma profissão de quem não conseguiu ter uma outra profissão. Eu demorei muito pra levantar a bandeira com orgulho. Hoje eu falo disso. Tem que ser falado abertamente, né? Porque é sim uma profissão digna. É uma profissão que remunera bem. Mas é uma profissão como qualquer outra. Inclusive, é uma profissão que muito pouco provavelmente vai ser... Dessas que vão sumir com o tempo, né? E aí, quando eu cheguei pra minha mãe lá em 2018, né? E falei pra ela no começo de 2018. Antes da Páscoa de 2018. Ainda não sabia que ia trabalhar com doces de casamento. Essa luz só veio aparecer em outubro, né? De 2018. Que eu tava pensando em não voltar pro direito. Tinha saído do meu escritório de advocacia. Tinha sido demitida, né? Porque eu era uma péssima advogada. Eu ficava com tanta hora pra ir embora. Eu odiava aquele trabalho. E aí, foi uma briga. Minha mãe ficou muito brava comigo. Mas em nenhum momento ela falou... Eu não te apoio numa profissão nova. Ela não me apoiava de eu ter desistido do direito por nada. Porque até então, eu realmente não sabia o que eu ia fazer. E isso, pra ela, era inconcebível. E eu entendo totalmente ela, né? Até porque não dá, né, gente? Pelo amor de Deus. E aí, quando eu decidi a confeitaria. Ela não só me apoiou, como ela falou. Não, eu vou te ajudar. Vou te ajudar por um tempo. E tá desse tempo até hoje comigo, do meu lado. Mas acabou que depois que meu papai viu que dava certo. Veio junto também. Cuidado do meu financeiro, né? Então, eu sempre trouxe. Eu sempre fui muito agregadora. Eu sempre trouxe muito as pessoas que... As pessoas que olham na mesma direção que eu. Elas ficam perto de mim. Você é uma prova disso, né, Laís? Assim, olha... Eu venho pra perto de mim. Porque quem olha pro meu lado, ela só tem pra agregar. A gente junto, na mesma direção. Eu sempre pensei muito nisso. E aí, eu sempre trouxe as pessoas. Sempre fui muito persuasiva. Mesmo sem querer. Eu convenci alguns colegas de colégio a fazerem direito. Na época que eu escolhi o direito. Sempre tive essa habilidade, assim. Que bom, Muria. Que bom. Que bom. Muito bom. Escuta, Veri. Eu queria saber... Porque vocês acham, assim, que nem a gente tava falando, brincando, né? Como hoje a coisa tá muito glamourizada. Se imagina aí que uma professora, né? Enfim. E mesmo no teu trabalho, né? Como confeiteira, mesmo entregando aqueles eventos enormes, magníficos. Com aquela quantidade infinita de doces impecáveis. E hoje parece, assim, que é só dar o play e as coisas vão se fazendo, né? Os funcionários vêm trazendo as coisas pra gente. E a gente vai bolando as coisas na live. Mas eu queria que vocês tivessem uma noção. E a Ver vai comentar com a gente. Como é que você consegue render tanto com a rotina que você tem? Como é que funciona a tua organização? Porque você bem sabe, né? As alunas também trazem isso muito em dúvida. Ou o pessoal que vai entrando nas lives e conhecendo o nosso trabalho. Que parece impossível, por exemplo, né? Fazer dois mil doces sozinha em casa. Que é impossível, Laís. É impossível fazer cinco, dez, doze bolos da minha casa. E a gente prova pra vocês, né? Nossas alunas, principalmente, já vivem isso também. Como é possível. Só que não é por acaso. Não é simplesmente pegar uma bandeja de ovo e começar a coisa a fazer. E misturar a panela de brigadeiro que a coisa não vai rolar. Então, eu queria que você desse, assim, um insight pra gente. De horário mesmo, assim. Tipo, como é que funciona a tua disciplina? Porque, vou te dar o meu exemplo, né? Eu lutei... Eu lembro que eu... Assim que eu comecei... Depois que eu fiz o curso de confeitaria, né? Eu quis fazer uma mentoria. Você conhece também, né? Sabe toda a minha história. Pra querer alinhar um pouco as minhas expectativas. Porque na minha cabeça de inocente, eu ia pegar um dinheiro que eu tinha. Eu ia colocar o dinheiro pro negócio e ia bombar. Porque a minha ideia era muito boa, né? Minha ideia era sensacional. Não tinha nenhum negócio parecido com aquele em Curitiba. E eu ia mandar ver. E a primeira coisa que... Uma das primeiras coisas que eu ouvi do meu mentor foi... Cadê tua rotina? Você escreve o que você fala de um dia pro outro? Ou você sabe exatamente o que você vai fazer? E eu falei... Ah, não. Mas não dá tempo. Eu tenho um filho pequeno. Eu já comecei, assim, já quebrando, né? Eu tenho um filho pequeno. Eu não vou conseguir fazer muita coisa. Por isso que eu tô te contratando. Preciso me ajudar a arrumar esse negócio aqui. Porque se eu for parar pra pensar em todo o negócio, não vai dar certo. E ele... Ah, então tá bom. Então, você vai pegar uma caneta e você vai escrever o que você tá fazendo. Daí eu escrevi e ele pediu pra colocar horário. E eu não dei conta. Tipo, tinha dado 26 horas e eu não tinha acabado o que eu precisava fazer no dia. Tipo, mais que um filho pequeno ainda, né? Que demanda um monte. Vocês sabem disso. E daí ele falou assim, ele falou assim, Laís, não tem mimimi. Você vai ter que acordar pelo menos uma hora antes, duas horas antes e dormir pelo menos meia hora, quarenta minutos depois. Então, eu queria que... E ali eu comecei a render. E como eu sei que você é madrugadeira que nem eu, eu queria que você contasse como é que o teu dia rende e por que que a gente realmente tem que trabalhar dessa forma. Porque não tem outro jeito. Não é trabalhando oito horas por dia como se você estivesse batendo cartão numa empresa. Eu sei que você preza muito também pelos horários com a tua família, com o teu filho, assim como eu. E que você odeia ficar varando à madrugada como a gente faz em um. Olha, minhas olheiras aqui. Eu já tô... Terminou a live e a minha cama está arrumadinha, ó. Já tiro aqui e põe o pijão. Já fodei. Gente, eu sempre, sempre fui dormir muito cedo. E aí é engraçado ali, a Beth falou, né? A Vênia é super organizada. Eu sou super organizada no meu negócio. Minha casa não é tão organizada do jeito que é. Porque isso não dá pra fazer tudo. Você escolheu uma coisa ou outra. Ponto, tá? E eu escolhi priorizar o meu negócio. E entre arrumar a minha casa e ficar tirando o cara da cântara, né? Com a escova de dente. Eu prefiro ficar com o Igor. Então, assim, é uma questão de prioridades, né? E a vida é assim. A gente tem que definir as nossas prioridades. E eu comecei a fazer isso já desde lá no meu começo. Olha lá, doce hortelã e confeitaria. Acordo às três da manhã. Pelo amor de Deus. Só se você tiver insônia. Não. Eu acordo... Eu sempre... É, não. Eu sempre acordo em seis, seis em quinze. Sempre. Com o Igor eu tive que adiantar um pouco isso. Porque ele veio com uma rotina. Ele veio com uma... Como é que é? Uma programação de nascimento. Que ele acorda cinco, cinco e meia. Ele é madrugadeiro mesmo. Agora não. Agora eu tenho acordado seis horas. Então, eu não posso nem reclamar. Tá dentro do horário que eu sou também. Às vezes eu até nem sei se é ele que me acorda ou que eu acordo ele. Sabe? Porque é meu horário mesmo. Mas eu sempre cuidei, assim, de acordar, tomar o meu café tranquila. Eduquei o Igor pra isso. Porque daí a gente tem a nossa rotininha. Ele ainda mama na mamadeira, né? Apesar de estar com quatro anos. Então, eu dou a mamadeirinha dele. Eu vou. Eu faço o meu café. Eu tomo o meu café tranquila. Ele mama tranquilinho. Então, a gente tem o ritmozinho da manhã. Quando eu não tinha ele, eu levantava, tomava meu café. Eu ia pro ateliê. Então, assim, as meninas, eu falo as meninas, são as minhas funcionárias, tá? Eu já tive épocas com dez. Eu já tive épocas com três. Eu já tive épocas com cinco. Hoje eu tenho só uma por causa do período que a gente tá vivendo. E porque a gente diminuiu também as encomendas, né? Por conta aí das aulas. Senão, eu não consigo dar conta de tudo. Eu não sou um super humano, né? Sou uma pessoa muito focada naquilo que eu me proponho a fazer. E no que eu me foco, acaba crescendo. Não tem como fugir disso. E aí, eu ia pro ateliê. E as meninas chegavam oito e meia, se eu não me engano, naquela época, oito e meia. Elas ficavam das oito e meia às quatro e meia. Acho que era esse o horário delas. E eu chegava lá às sete e meia. Sete horas, sete e quinta. Eu já tava lá quando eu não tinha o Igor. Depois, com o Igor, eu passei a chegar no mesmo horário que elas. E aí, eu sempre priorizei, antes da chegada dos meus funcionários, fazer administrativo. Então, assim, sentava no computador. Planejamento do dia. O que eu tenho que fazer primeiro? O que eu tenho que fazer depois? Qual é a noiva que veio fazer degustação essa semana? Tenho que entrar em contato hoje? Então, eu não ia mandar mensagem pra noiva às sete da manhã. Mas eu tinha uma planilha com tudo. Então, de manhã, eu organizava tudo. Lista de compra, encomenda de fornecedor, que tem que mandar e-mail. Eu já mandava os e-mails, já deixava tudo alinhado. Então, eu vinha com as tarefas administrativas. Quando as funcionárias chegavam, eu ia pra cozinha junto com elas. Eu sempre fui. Mas eu sempre fui, depois que eu tinha equipe, não ia pra produção. Eu sempre fui pra uma supervisão. Então, eu ia... Você faz isso primeiro, você faz isso depois. Então, eu sempre fiz uma programação. Com o tempo, essa programação foi ficando tão inerente que eu entregava o papel na mão delas e elas já não precisavam mais de mim. Então, elas já olhavam a programação. Ah, então, eu só passava lá e olhava. Só de olhar a produção, eu sabia se tava no esquema. Né? Então, se eu via que alguma coisa tava errada, ué, cadê aquele doce, assim, assado que tinha que ser feito hoje? Então, eu também estava sempre atenta a todos os detalhes. Mas isso me permitiu conseguir crescer mais. Ah, velho, mas você tá falando de quando você já é grande. Sim, eu tô falando porque dos meus 13 anos, né, de confeitaria, pelo menos 10 eu fui grande. Eu cresci muito rápido. Os meus primeiros 3 anos era eu e minha mãe. E no meu primeiro ano eu tive uma sócia. Da sociedade não deu certo, ela saiu. Depois da sociedade acabou, minha mãe entrou com mais força porque ela e a sócia, às vezes, não tinham, assim, tanta afinidade na produção. Aí, depois disso, a gente contratou a primeira funcionária já em 2009. A primeira pessoa. Eu sempre entendi que se eu tava com tanta encomenda a ponto de ter que vir à noite, sinal que era hora de contratar alguém. Né? Então, eu nunca quis vir à noite. Eu nunca virei neante. Então, eu contratei pessoas. Eu trouxe uma primeira pessoa pra mim em 2009. Aí, no começo de 2010, foi quando a gente precisou de uma segunda... Na metade de 2010, mais ou menos, precisou de uma segunda funcionária. Aí, a gente teve que alterar registro porque era MEI. Daí, MEI só podia uma. Daí, enfim, um monte de burocracia jurídica. Aí, a minha mãe acabou abrindo o MEI dela. Ela contratou uma no nome dela. Eu contratei uma na minha. Aí, depois, ficou complicado porque a gente precisava de uma terceira pra ajudar. Aí, a gente foi crescendo. Mas isso tudo foi planejamento. Todos os dias, por exemplo, assim, eu faço uma programação de produção. O que tem que ser feito primeiro? O que tem que ser feito segundo? A gente tenta sempre otimizar ao máximo a nossa produção. Tanto que esse final de semana tem casamento, né? E eu tô de férias. Então, assim, eu viajo amanhã à tarde. Vou passar uma semana no Nordeste. E eu, assim, crente que a noiva ia adiar. Todas adiaram. Essa não adiou. Mas eu tava com a viagem marcada. Falei que tá tudo organizado. Então, assim, eu chamei uma pessoa da minha confiança, que é a Camila, né? A Camila faria aqui maravilhosa. Ela vai pra lá me ajudar junto com a minha funcionária. E elas vão entregar. Já tá tudo no esquema. Já tá a coopera marcada. Já tá o horário de saída. Peças embaladas. Evento organizado. Nem postei nas histórias. Porque hoje eu corri a mil pra deixar isso em pronto. Pra eu poder viajar. Então, assim, isso é responsabilidade, né? Com certeza. Ai, Verne, que inspiração, hein, mulher? É isso, gente. Não tem mimimi. Às vezes pergunta, mas como é que eu vou me organizar? Porque a minha cozinha... Aí foi trazendo pra minha realidade, né? Pra cozinha na minha casa, né? E eu comecei, caso vocês não saibam, né? Eu comecei na cozinha de casa. Primeiramente, sem muito conhecimento ainda, comecei com caseirinho mesmo, né? Era o tal do caseirinho de cenoura. Bombava na minha cozinha. E palha italiana, enfim. E daí a coisa começou, né? Já ficar naquela... Já não tinha mais bancada. Daí eu falei assim, não, agora eu vou ter que me organizar. E pra mim funcionou muito bem. Eu sei que você também acorda cedo por causa do filhote e tal. Pra mim funcionou muito bem acordar uma hora e meia mais cedo. Então, eu tava acostumando a acordar, assim, cinco e meia. Cinco, cinco e meia, mais ou menos. Aí eu conseguia organizar. Deixava as bandejas já prontinhas. E ali a coisa funcionava. Só que eu precisava acordar isso cedo pra deixar as coisas organizadas. Eu tinha uma ajuda na cozinha também. E pra eu sentar e ver o que eu precisava fazer. Porque quando a gente trabalha em casa, né? Veres, você também começou, você sabe como é que é. A gente precisa... Não é porque trabalha em casa que... Quando trabalha em casa, precisa de mais organização ainda, né? Que precisa ter foco, né? Precisa saber como é que você começa, onde você termina. Porque você escolheu estar próxima dos seus filhos, né? Estar próxima do esposo. Ou se você ainda mora com os pais. Você quis ainda estar nesse ambiente antes de crescer. Antes de dar os próximos passos. E é muito, muito, muito importante que se tenha isso determinado. Então acordar uma hora antes... Pra mim, funcionou muito bem. Uma hora e meia. Deixava tudo organizado e separado. Eu já tinha a minha lista do que eu precisava ir na loja de confeitaria. Porque daí era eu que ia no começo. E... Enfim, todas as outras afazeres que eu tinha, né? Coisas que chegavam na minha casa também e tal. E com muita rapidez, a primeira coisa que eu consegui comprar, né? Foi muito incrível. Foi o meu forno, né? Que é, inclusive, o forno que eu tenho até hoje. Falei assim, não. Se eu vou fazer bolo, eu tenho que fazer bolo direito. E daí eu precisava de um monte de esteira. Porque já não estava mais dando conta de forno elétrico. E a coisa foi crescendo muito rápido. A ponto de eu abrir o ateliê. E é isso que eu queria passar pra vocês. Que ainda estão trabalhando em casa. Ou, eventualmente, se são alunas... Né? Se são alunas de... Minha e da Vera ao mesmo tempo. Querem trabalhar. Estão trabalhando já com doces finos e bolos em buttercream, né? Então, gente, planejamento não tem mimimi. Porque as interrupções, quando você trabalha em casa, vão acontecer. Ainda mais agora, nesse momento que as crianças... Algumas crianças ainda estão em casa e não voltaram pra escola. Vai ter que ter o horário que você vai parar um pouquinho e dar atenção pro seu filho. Não vai dar pra deixar na frente da TV o dia inteiro. E você tem que estar tranquila quando você fizer isso. Né? Porque vai te consumir o coração. Você tá com uma mão afagando o seu bebê. Ou segurando no colo. Ou brincando de alguma coisa. E a outra no computador, no celular, escondendo mensagem. Né? Isso vai consumir a tua paz. E você não vai conseguir produzir direito. Porque o teu emocional vai ficar abalado. É aquela coisa. Quando a gente entra com o pé esquerdo na cozinha. Daí até a massa que você já sabe fazer de olho fechado. Desanda dentro do forno. Né? Então, isso que a Vera falou é muito, muito, muito importante. Que a gente tenha um planejamento. Que as primeiras horas do dia. Sejam pra executar o que você já planejou no outro dia à noite. Poxa, amanhã. Antes de dormir. Já ter ali certinho o que você precisa fazer. Onde você precisa ir. O que que precisa comprar. O que que precisa pedir. Quais clientes precisam retornar. E no outro dia de manhã você executa. E vai e vai pra sua rotina. Eu aprendi tanto a fazer isso, Laís. Que pra você ter uma ideia, né? A minha viagem. Eu comecei a fazer a lista de mala de viagem. E aí eu criei um grupo no Telegram comigo mesma. Aí eu lembrava. Ai, tem que levar cinco calças pro Igor. Daí eu ia lá e eu queria cinco calças. É óbvio. Mas não é tão óbvio. Porque na hora que você vai arrumar a mala, você fica... Cara, você tá com tanta coisa na cabeça. Porque você tá cuidando disso, daquilo. Foi a melhor coisa que eu fiz. Porque daí eu fui lá... Conforme eu fui pondo a mala, eu fui riscando. Não falta nada. Eu tô tranquila. Eu vou curtir. Eu não vou ficar lá, tipo, pensando... Meu Deus, faltou tal coisa. Porque aí, realmente, a gente aproveita, né? As coisas. Então, planejamento em tudo. É importante. Ainda mais quando você tem filho, marido, cachorro. Opa, como a minha colega falou ali, né? Porque se eu não se planejo, daí a cabeça vai longe. Dá tudo errado. Dá tudo errado. Entra naquela, né? Ai, mas eu não tô aqui. Você também comentou. Eu não tô ganhando dinheiro com confeitaria. Mas quando você chega e vai ver a tua organização em casa, ela simplesmente não existe. Você tá atropelada. Você perde cliente porque você não consegue atender direito. Quando você viu o dia já passou, você largou o telefone. Você não conseguiu se organizar a ponto de pedir uma pessoa pra te ajudar três, quatro vezes por semana. Ou quando aperta, quinta, sexta e sábado, né? Tem alunomia que trabalha em casa, veria. Ela tá chamando agora uma pessoa pra ajudar ela. E ela guardou a grana dela. Agora ela tá em reforma. Ela fechou. Ela foi viajar. E deixou lá uma pessoa. E ela foi fazer a reforma na casa dela. Incrível, né? Então, veja. Dá? É claro que dá. Mas se você não se planejar, se você não souber que você vai precisar fazer isso, não é um dia ou outro, uma vez por semana. Todo dia você saber. Porque imprevistos acontecem. Deve ter acontecido com certeza na telheira. Era um dia que você teve que levar o Igor pra ficar contigo. Porque ele precisava de atenção. Porque ele chorou, pediu a mãe. Ou num momento de doença, você precisou se ausentar pra estar perto de alguém da tua família, do teu filhote. E a empresa não pode parar de funcionar. Não interessa se a empresa é a sua casa, é dentro da sua casa ou não. Então, o planejamento é vida. E desapego também, né, Laís? Poxa, porque tem muita gente... Teve uma inesquecível que eu fiz live uma vez. Acho que foi a Kátia. E ela falou assim pra mim... Ai, eu quase fiquei louca ver ele no Natal. Eu tô desesperada porque eu virei noite. Eu não queria ter virado. E ela acabou desabafando comigo na live. Aí eu falei pra ela... Tá, mas quanto você vendeu? Ela falou, vende X. Eu falei, beleza. Por que você não contratou alguém pra lavar a louça? Porque ela falou que ela ficava, tipo, três horas depois que terminava a produção lavando aquela pilharada de louça. Aí eu falei pra ela... Por que você não contratou alguém pra lavar a louça? Ah, não. Mas contratar... Falei, dei uma puxada de orelha nela. Eu falei, pelo amor de Deus, contrate alguém pra lavar a louça. Porque a gente acha que às vezes a pessoa não vai nem lavar a louça tão bem quanto a gente, né? Tipo, ai, meu Deus, não. Porque ninguém vai fazer tão bem quanto eu. Depois ela contratou alguém pra lavar a louça na Páscoa dela. Me mandou mensagem. Meu Deus, ele foi incrível. Fiz 280 ovos. Não virei nem noite. Ela deixou tudo limpinha. Pia, eu terminava, estava tudo arrumado. Tipo, é uma economia bomba, né? De você não querer chamar alguém pra te ajudar. É uma economia bomba. E daí você fica no operacional, que você tem que ficar. Se você trabalha em casa, tá tudo bem com isso. Só que se você não pensa de fora, se você não consegue sair um pouco da cozinha e olhar de fora o teu negócio, poxa, eu tenho certeza... Com certeza ela vendeu, talvez, até o dobro. Ganhou muito mais dinheiro na Páscoa. Porque ela... Porque conseguiu se concentrar na venda. Isso. Mesmo pagando alguém pra ajudar, que é o mínimo, né? Tá certo? É isso aí. E vê, me diga uma coisa. Quando você bateu assim, você falou assim, caramba, cara, acho que eu vou desistir. Esse negócio não é pra mim. Aconteceu isso? Ou se aconteceu aquele tombaço, assim, que é aquele que a gente vai chapurdando na lama e fala assim, cara, como é que eu vou levantar agora? Várias vezes. Não foi uma criada perfeita? Tudo certo sempre? Não, não é tudo perfeito. A gente mostra, né, o lado bom. Mas eu também sou muito honesta com meus alunos. Eles sabem bastante, assim, dos meus perrengues. Eu divido muito a realidade, né? Gente, não adianta. Além da confiança que o empreendedor tem que ter, o empreendedor tem que ter a resiliência. E, assim, eu sou muito... Eu não consigo guardar uma mágoa por dias, tá? Então, por exemplo, eu sempre gosto da exemplo da minha mãe. A gente nunca dormiu obrigada. Nunca. Ah, a gente nunca dormiu obrigada. A gente briga pra caramba. Mas a gente nunca dormiu obrigada. Por quê? Porque, simplesmente, você tá ali, bater em patos limpos e resolver aquela situação. E eu também procurei sempre nunca dormir obrigada com a confeitaria. Então, teve dias, assim, que eu sentei. Eu me lembro de um dia. Eu lembro até o dia. Dia 8 de setembro de 2015. 2015. Eu sei que é 8 de setembro porque era um feriadão, né? Então, a minha mãe viajou. Minha mãe nunca viajava também porque, né? A gente tinha bastante trabalho, especialmente no final de semana. E a minha irmã tava morando em Vaiporã. E a minha mãe foi visitar ela. A gente se programou muito pra ela poder ir. E tinha um casamento no dia 8 de setembro de 800 convidados. Só que foi numa época que eu tava com um nó na garganta. Porque a gente tinha recém-mudado. E quem conhece a minha história sabe que 2015 foi quando começou o meu processo de quebrar. Né? Eu cheguei numa dívida muito alta aí. E comecei naquela época essa dívida. Porque eu tava no imóvel. O dono pediu imóvel. Eu não tava prevendo mudar dali. Aí eu gastei todo o meu dinheiro pra reformar o imóvel e devolver. Aí ele não gostou da reforma. Me fez refazer. Então daí eu fiz empréstimo pra refazer a reforma que eu já tinha feito e que ele não gostou. E aí eu me mudei pro imóvel novo. Daí eu fiz mais um empréstimo pra poder reformar o imóvel novo pra poder começar a atrapalhar. Tive que pagar tudo mais caro porque o prazo era curto. E eu já tinha um evento de 800 convidados no dia 8 de setembro. Então tudo aconteceu no mês de agosto. E eu tinha que deixar tudo pronto pra poder produzir esse evento a tempo de entregar esse evento gigante. Que era um evento de sei lá quantos mil reais, muitos mil reais. Então foi uma série de coisas. Naquela época eu comecei, eu tinha uma funcionária que era líder de RH e que resolveu colocar toda a equipe contra mim. E eu já tava saco cheio, eu já não queria mais lutar pra fazer aquela equipe ficar meu favor. Então eu já tava meio que no dane-se, sabe? Então tudo foi embolando. Eu perdi total as rédeas do meu negócio. Mas eu fui segurando. Fui segurando, fui segurando. Até brinco que foi bem parecido com o Igor. Esse final de semana a gente foi no shopping e eu precisava comprar umas coisinhas. E aí chegou numa loja e ele bateu a orelha numa mesinha com a ponta bem fininha. E ele encostou a orelha. E aí ele caiu e chorou, né? E eu tava nessa. Fiquei também, me segurei, me segurei. Mas eu segurei não por alguns segundos, eu segurei por mais de um mês. E eu fui, fui, fui focada. Só que aquilo tava me embananando e me enrolando cada vez mais. E aí quando chegou no dia 8 de setembro, era um domingo. E tinha essa festa de 800 convidados. A festa tava pronta. A gente deixou todos os dois prontos no sábado. Então estrategicamente, por ser uma festa no domingo, eu não peguei nada que tivesse que produzir no domingo. Então tava todos os dois prontos, embalados. Minha mãe viajou. Tudo certo. Mãe vai viajar, fica tranquila. E eu acabei fechando lá por quarta-feira daquela mesma semana um evento pro domingo também. Que era um evento onde não teria doces meus. Teria só o bem-casado, que na época eu terceirizava. Na verdade eu sempre terceirizei meu bem-casado, quem é meu aluno sabe. E aí eu peguei o bem-casado dessa pessoa. E era só entregar o bem-casado. E a noiva fechou comigo as peças, a montagem, enfim. Então os doces eram da mãe da noiva. Então a única coisa que eu tinha que fazer era pegar a copeira, colocar dentro do carro da copeira as peças. E o bem-casado, e a copeira ia embora e tava tudo certo. Só que não. Aquele pequeno evento, que foi tipo 400 reais, ele me causou um estresse gigantesco. De 800 convidados, não me estressou nada. Mas o pequeno evento deu todo tipo de BO, sabe? A ponto assim da noiva me ligar, me xingando no dia da festa. Porque, enfim, a copeira se perdeu. Daí a copeira pegou metade dos doces e disse a metade. Aí a copeira tava num local que não pegava sinal. Cara, e aquilo me deixou num limite de estresse, assim. Que ali explodiu. Eu tava, sabe a gota da água? Foi a gota da água. E aí, na época, o Davi era meu marido ainda, né? Ele pegou o carro, foi me salvar. Foi lá levar, enfim, salvar esse evento aí. E me deixou no ateliê sozinha. Eu fiquei duas horas sozinha no ateliê. E eu lembro de sentar na escada e chorar por duas horas. Compulsivamente. Não era aquele choro bonito de cinema, né? Que as lágrimas escorrem. Como eu comecei aqui, né? Com a lágrima escorrendo do olho. Não. Era choro compulsivo, soluçar mesmo. Eu chorei por duas horas. Falei, não quero mais essa vida pra mim. Não quero mais. Não aguento mais. Não aguento mais essa pressão. Não quero. Tava desanimadíssima. E aí, eu deixei. Fluía meu choro mesmo. Quando a copeira chegou, tinha duas copeiras nesse evento do 800 convidados. A gente ia em três carros, né? O terceiro carro era o meu. E aí, foi a primeira copeira. Foi a segunda. Eu chorando e soluçando. E levando no carro as coisas. E a copeira já tá meio... Tô bem. Tanto aconteceu o que? Ah, não. Tô aí chorando compulsivamente. Levamos tudo. E ela ficou. E eu ainda fiquei na ateliê, ainda esperando o Davi voltar. Porque a chácara era gigante. Longe, longe, longe. Aí, ele foi lá. Resolveu o problema. Levou. Tinha que levar. Enfim, voltou. E aí, eu fui pra evento já, né? Já um pouco mais calma. Terminei de montar aquela mesa de 800 convidados. Maravilhosa. Mesa maravilhosa. Linda. Aí, terminou aquilo. Assim, eu voltei pra casa e falei. Eu preciso me colocar no centro de novo. E aí, naquele momento, eu contratei uma consultoria. Paguei também uma mentoria, né? Uma consultoria, nesse caso. Paguei 30 mil reais. Que eu não tinha, tá? Fiz mais um empréstimo. Pra ver se aquele consultor me dava uma luz no fim do túnel. Do que eu tava errando. Porque eu não tava mais conseguindo enxergar. Eu tava sem forças mais pra lutar. Eu não tinha forças pra lutar pela minha equipe. Eu não tinha forças pra lutar pelo meu ateliê. Eu não tinha mais dinheiro. Então, eu tava numa situação muito delicada. E aí, esse consultor me ajudou em umas coisas. Em outras, não. Na verdade, não valeu os 30 mil, né? De longe. Mas, por outro lado, foi bom até pra eu poder entender um pouquinho aí desse mundo aí da consultoria, né? Fazer o quê? Mas, assim, foi bem complicado. Ele não me ajudou no que eu precisava. Ele me deu uma outra ferramenta que hoje eu uso, inclusive, com meus alunos. Mas, é pouquíssima coisa mesmo. E aí, depois disso, que eu entrei num processo aí de financeiro muito delicado. Porque aí, eu vim de uma empresa com saldo positivo. Pra uma empresa que pagava por mês. Primeiro, 12. Depois, 15. Depois, 18. Depois, 25 mil reais por mês de empréstimo. E aí, todo o dinheiro que eu ganhava ia pra pagar empréstimo. Todo. Então, assim, eu ganhava, faturava 80, 100 mil por mês. Então, eu pagava 50 mil, isso mesmo. Aí, eu pagava lá um empréstimo de 25, né? Na verdade, eram vários empréstimos. 10 empréstimos. 2.500 cada um. Dá 25 mil, né? Aí, a gente pagava todos aqueles empréstimos. Pagava salário de funcionário. Pagava os insumos. Pagava aluguel. E daí, eu vendia 100 mil. Mas, na verdade, sobrava 1.500, 2, né? Pra mim, pra comer, assim. Pra pagar as contas de casa. Num limite apertado. E aí, aquilo começou a ficar uma coisa complicada. E eu fui levando desse jeito. Fui trazendo coisas pra tentar sair dessa situação. Só que parece que eu só me embolava mais. Então, fui aumentando, né? Nessa época, era 15 mil. Quando chegou 2017, eu tava pagando 25 mil por mês de empréstimo. E aí, foi quando o Igor nasceu. Quando o Igor nasceu, meu pai me chamou pra conversar. Ele tinha 17 dias. Ele falou, filha, vamos conversar? A nossa dívida tá em 450 mil. Eu nunca nem vi um valor desse na minha frente. Fisicamente falando, né? Eu mexia com muito dinheiro. Mas eu nunca via esse dinheiro. E aí, eu falei, cara, ferrou. Ferrou. E a primeira sensação foi, fecha tudo. Vamos pedir falência. E a gente se vira. Tipo, vou vender bala no sinaleiro e vou atender as noivas, né? No primeiro sinaleiro. Porque eu não ia deixar de atender as noivas que confiaram em mim. Isso nunca passou pela cabeça. Mas aí, eu falei pro meu pai. Me dá até a final do ano. Pra eu resolver esse problema. Porque eu tava assim. Eu não conseguia pensar, né? Mãe, 17 dias de filho no colo. Eu não tava pronta pra voltar a trabalhar. Eu tava com uma pessoa no meu ateliê que não tava nem um pouco preocupada em me ajudar a vender. Inclusive, muito preocupada em me ajudar a não vender. Inclusive, quem é aluno, gente, dá uma olhada lá na comunidade. Porque eu vou fazer uma aula contando esse caos aí mais a fundo. Porque eu não posso trazer em público. Infelizmente, envolve pessoas. Mas o caso é bem complexo. Essa pessoa aí, essa funcionária, ela foi bem complexa, tá? Eu não vou poder trair mais detalhes. Mas eu conto pros alunos que participarem da atividade que tava na comunidade. E aí, o fato é que foi bem complicado, assim. E chegou um momento que eu tive que, enfim, desligar essa funcionária da equipe, né? Aí, encarei em não trabalhista. Tipo, que eu não tinha dinheiro pra pagar. Então, foi um cúmulo, assim. Foi o cúmulo do fundo do poço. E eu brinco que quando a gente chega no fundo do poço, só tem duas alternativas. Ou se afogar. E eu não queria me afogar. Ou pôr os dois pés no fundo e dar um salto, né? Então, não tem mais jeito. E aí, foi o que eu fiz. Falei, agora não tem mais desculpa. Eu que nunca fui mimizenta. Eu que sempre fui muito trabalhadora. Eu sempre levantei a manga e fiz o que tinha que ser feito. Mas, naquele momento, eu tinha que fazer mais. Eu tinha que fazer melhor. Eu tinha que aumentar a minha forma de ter resultados. E foi aí que eu desenvolvi o que hoje é o método Doces Inesquecíveis, né? Que é o curso que eu tenho online. Que não tá aberto, gente. Então, nem a gente tem que procurar. Só abro de vez em quando. A próxima turma vai ser só em agosto. Mas, de qualquer forma, foi aí que eu desenvolvi pra mim. Não desenvolvi pra ensinar. Apesar de amar ensinar. Mas eu desenvolvi porque eu precisava sair daquela situação que eu estava. E aí, eu entendi que se eu estava naquela situação, não era culpa do mercado. Não era culpa dos eventos. Não era culpa de nada. Porque o mercado custava ótimo. Continuava vendendo 100 mil por mês. Eu só não vendi 100 mil por mês nos meses em que eu estava cuidando do Igor Recém-Nascido. Que foi barrigão, né? Junho e julho. Foram os dois meses que aí a minha funcionária conseguiu me afundar mais. Ela vendeu 12 mil por mês. E ela conseguiu me fazer me ficar com mais 200 mil negativo na conta. Ela me ferrou de vez. E aí, passou aquilo ali. Falei agora, não tem mais desculpa. Eu tenho que fazer porque essa empresa dá dinheiro. Ela fatura. Só que o dinheiro não está aparecendo. E aí, eu assumi as rédeas do negócio. E fiz acontecer. E fiz acontecer. Em dois anos, a gente ficou com a conta azul. Então, pra gente, foi o mar feito. Hoje, eu ainda tenho um único empréstimo daquele período. Que é um empréstimo que tem um juro muito baixinho. E é longo. Ainda tem uns três anos pra pagar. E a gente decidiu não pagar. E tá pagando mesmo com a negociação aí do juro baixinho. Mas, hoje, muito, muito menos. Praticamente zero perto do que já foi. E a conta azul. Que é o que importa. Que foi algo que, pra gente, ver a conta azul. Depois de anos com a conta negativa. Trabalhando no limite do negativo. Foi, sim, emocionante. A gente se abraçou. A gente chorou de emoção. Porque foi uma conquista. Foi quando eu percebi que eu tava pronta pra trazer a minha voz pra mais pessoas. Porque eu já dava aula, né? Desde 2015. Eu dou aula presencial. Mas como um prazer. Como uma coisa que eu sempre gostei. Sempre gostei de trazer a minha voz. Sempre gostei de ser ouvida. Mas eu não me sentia pronta pra vir pro mundo online. Porque o mundo online, ele pode ser cruel, né? Você abrir a tua boca pro Brasil inteiro. De repente, tem pessoas que olham e não entendem a tua história. Eu tinha um pouco de medo. Especialmente porque eu me sentia um pouco uma fraude, né? Como que eu ia ensinar se eu tava numa situação delicada. E quando eu consegui sair dessa situação delicada. Foi quando eu falei, agora sim. Agora eu tô pronta pro que vier. E hoje eu me sinto pronta pro que vier. Tanto que eu consigo dar essas aulas com toda a segurança do mundo mesmo. Porque eu confio muito em tudo que aconteceu na minha vida. E no que eu desenvolvi pra sair da onde eu me enfiei. Ai, Vera. Eu adoro ver essa tua história. Porque realmente ela mostra pra gente. E eu sempre falo isso pras alunas também. Que a única certeza que você tem quando você começa o teu negócio. E você tem que ter certeza. É de que os erros vão acontecer, né? E quanto menos você olhar pra tudo que tá ao teu redor. Mais o tombo vai ser grande, né? Então você se viu num momento de fragilidade. Por causa da maternidade. Você já me contou essa história. Já chorou juntas falando sobre isso. E enfim, né? Coisas ruins aconteceram ao redor disso. Mas tenham certeza, gente. De que é só porque a Veri, né? Só porque a Veri acabou tombando, caindo e tendo acontecido tudo. Que ela virou uma fênix, né? Que ela veio das cinzas ali. Onde seria muito mais fácil, né? Veri tão mais fácil declarar a fadência. Largar todo esse negócio, todo esse problema. Você com certeza passando um estresse absurdo. Estressando a família. Colocando todo mundo num momento de tensão. Endividando as pessoas que estavam ao teu redor também. Então, gente. Tenham plena noção. De que se vocês não caírem, vocês não vão aprender. Então a única coisa que vocês têm que ter em mente. É que vocês tenham, como a gente fala, né? Que vocês tenham um método. Um passo a passo pra seguir. Que quando você cair. Ou quando você não prestar atenção. Ou quando você não souber pra onde... Pra onde você deve seguir. Que você saiba. Poxa, mas tem alguém pegando na minha mão. Mas ela já passou uma dificuldade. Ela sabe como vai lidar com isso. E que se você começar. E começar do zero. Começar pequeno e crescer. É mil vezes melhor. E quase que eu dei com meus burros na água nisso também. Do que abrir um negócio. Pegar lá o dinheiro. Botar um monte de dinheiro no negócio. Que eu tinha na época. Eu podia ter aberto. Meu sonho era ter um quiosque. Ter quiosques no shopping. Com um produto aí. Que eu achava que ia ser sensacional da vida. E eu ia dar com os burros na água. Porque eu precisava começar do começo. Assim como vocês começam do começo também. Começar planejando a tua cozinha. Dar a tua casa. Como é que você vai fazer. Que você acorde de manhã. Sabendo exatamente as etapas do processo. Que você vai cumprir. Porque se der um BO. Se der uma coisa que não saiu fora do contexto. Se o filho ficou doente. Se o marido precisou de ajuda. Ou se qualquer outra coisa aconteceu na tua rotina. O teu negócio não vai parar. Você tem um método. Você sabe o que você tem que seguir. Pra você chegar lá. E é isso que a Vera mostrou. Ela passou por uma dificuldade. Caiu um tombaço enorme. Teve que levantar. Se reconstruiu. A ponto de isso ter virado. Transformação hoje. Para as tuas alunas. Isso é muito bacana. É interessante falar assim. Porque o método. Ele mostra. Mas ele não mostra para quem está se revivendo. Ele também ensina para quem está se revivendo. Mas ele mostra para ver. E lá no começo. Se eu tivesse esse método. Dez anos atrás. Quando eu comecei. Eu teria potencializado muito mais. Meus resultados. Eu não teria caído nos erros. Que eu caí. Então eu criei o método. Pensando em mim. Lá no meu começo. Aquela que estava lá. Perdida. Tipo. Meu Deus. Precisa achar uma coisa na confeitaria. Aquele dinheiro. E aí. Foi isso que eu fiz. É. É isso aí. Vera. Você já veio aí. Eu queria até aproveitar. Porque você veio de uma experiência. De. De. De confeitaria. Que não é que nem hoje. Hoje é tudo no online. Tudo no WhatsApp. Tudo. As vendas acontecem. A maioria delas. E ajuda muito. Pelo próprio Instagram. Mas você veio de uma época. Em que você precisava. Conversar com o cliente. Né. Então. Não tinha. Você depois virou referência. Né. Então as pessoas já vinham atrás de você. Com a revista na mão. Com o blog. Com a notícia. Com a foto do jornal. Né. Com a foto. Você vê esse jornal. E tudo. Com uma entrevista. Né. Então. Mas antes desse momento. Você precisou. Atrair os teus clientes. Eu acho isso bem importante. Falar para quem está assistindo a gente. Conversando. Tendo essa habilidade de convencer o teu cliente. Que o teu produto é bom. Não apenas na degustação. Porque daí a gente sabe. A gente manja. A gente sabe que a gente faz. Que o nosso bolo é gostoso. Que o nosso doce não tem para ninguém. Mas que também não é só isso que vende. Né. E eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente. E ver como é que foi. Que ferramenta que você acha que você usou. Porque eu lembro. Você vai me contar. E depois eu lembro de uma história que você contou para mim em sala. A respeito de como fechar. Né. Os eventos. Mas a gente não vai se estender aqui. Porque isso aqui não é uma aula. É um bate-papo. Mas para você contar para a gente. O que que você vê assim. Olha. Isso não pode faltar quando você pega para conversar o teu cliente. E hoje pode ser pelo WhatsApp. Pode ser numa conversa. Num vídeo. Ou até presencialmente. As pessoas vêm buscar as suas encomendas em casa. Ou no teu ateliê. E eu acho que hoje está faltando isso. Porque a gente está atalentada. Com pressa na cozinha. Fazendo as coisas. E manda um áudio. Joga lá o telefone. Responde rapidinho. E hoje para o teu cliente fazer assim. E achar outro doce. Achar outro bolo. Ficar rápido. Então como é que você... Eu não sei exatamente o que que você lembrou que eu falei para você. Então não sei se é para falar a mesma coisa. Porque a minha cabeça não vai longe. Mas foi bom. Mas hoje o que eu sei assim. Que para mim foi importante. E que é o que eu tento trazer para as minhas alunas. E cada vez mais eu tenho percebido essa necessidade de deixar mais claro para as minhas alunas. E até pretendo melhorar isso dentro do método. Para que os alunos tenham essa visão. É que não adianta gente. Prática se pega na prática. Então o meu atendimento lá do meu primeiro ano. Funcionava. Funcionava. Mas eu não sei se funcionava porque eu era tão boa assim. Ou se porque a concorrência não era tão grande. De fato. Hoje olhando para trás eu não sei. Hoje o meu atendimento é muito melhor. Mas ele é um potência. Ele se potencializou com o tempo. Eu nunca fiz atendimento. Tipo que nem uma pessoa bobona. Que está lá assim. Ah tá bom. Vou até entender de qualquer jeito. Se deu certo. Não. Tudo sempre foi estratégico. Então eu testei. Vou falar isso primeiro. Depois eu falo isso. Depois eu falo isso. Não funciona. Então eu vou inverter. Agora eu vou falar primeiro isso. Depois aquilo. Depois aquele outro. Eu anotava no papel. Eu sempre roteirizei meus atendimentos. Então assim. Eu me cobrava. Então se eu vinha de um ciclo. Três noivas que não fecharam. Peraí. O que eu fiz nessas três noivas? Por que três não fecharam seguido? Aí eu paro e penso no meu roteiro. Eu falo. Caceta. Tem aquela parte do roteiro que eu falo. XPTO. Eu não estou falando. E aí eu vou lá no atendimento. E começo a me forçar a falar aquilo que tem que ser falado. Porque eu tenho que mostrar para o meu cliente. Que eu sou a melhor pessoa para ele comprar. Isso é persuasão. E a persuasão eu aprendi e desenvolvi ao longo dos anos. Fui trazendo esse passo a passo ao longo dos anos. No começo a única coisa que eu tinha era esse ativo. Da confiança. De olhar no olho do cliente e falar. Não. Apesar de eu ser nova. Apesar de eu não ter tanta experiência. Apesar de eu ter feito poucos eventos. Eu vou te atender muito bem. E eu senti assim que para mim um grande diferencial. Que hoje já não é mais tão diferencial. Porque está bem comum já. Mas na época era. Até na verdade a gente pensa bem. Talvez seja um diferencial sim. Porque algumas alunas me falaram que na cidade delas não é assim. Foi pegar um cliente pela mão e falar. Senta aqui que eu vou te explicar tudo. Então eu dava quase que uma lola para o meu cliente. Tipo deixa eu te explicar quantos ossos por convidado. Quantas variedades. O cliente se sentia acolhido por mim. E ao se sentir acolhido. Se cria também um sentimento de reciprocidade. Poxa ela me tratou tão bem. Ela me explicou tudo com tanto detalhe. Vou dar para ela uma voz de confiança. E foi assim que eu fui. Na lábia mesmo. Fechando meus primeiros clientes. Na lábia e na degustação. Mas sim. Para mim isso foi um grande diferencial. O que você lembra que eu te falei. Que eu talvez tenha acessido agora. Eu lembro que quando você estava. Em aula mesmo em sala. Eu lembro que você disse que. Uma das vezes em que você teve essa sequência. De duas, três, enfim. Noivas que você não fechava. Você sempre olhou para dentro. Para buscar em você. O que é que estava errado. Não é a noiva que estava namorada. A mãe da noiva que foi junto. Ficou dando pitaco. Ou qualquer outra coisa. Você sempre chamou. E é isso que eu queria colocar. Para todo mundo que está ouvindo a gente. Você sempre chamou. Responsabilidade para você. Afinal de contas. É você que está. De olho a olho. Com a noiva e a família. Para que o evento. Para que enfim. Você convencesse a pessoa. De que você podia oferecer. O melhor produto. E o produto que ela estava buscando. O evento que ela estava buscando. O sonho que ela queria realizar. E nessa aula. Nessa aula que você me deu. Você deu ali para a gente. Para a turma. Você falou assim. Poxa. Teve uma vez que eu. Sei lá. Perdi uma sequência de noivas. E fui olhar para dentro. E eu descobri. Que era porque eu estava mal. E eu estava desconcentrada. Você falou assim. Cara. Eu não tinha concentração. Quando você. Eu lembro disso. Eu ficava no computador. Mechando no Facebook. Você falou muito de foco. Porque às vezes. A gente para para conversar. Com um cliente nosso. Para fechar. Um bolo de casamento. Por exemplo. Que também. Eu vou. Ou responsabilidade. Fechar o sonho. De um bolo de casamento. E a gente não presta atenção. De que a gente precisa conversar. Com essa pessoa. E a gente está pensando. Será que se eu falar esse valor. Ela vai fechar? Será que se eu botar mais um recheio. Ela vai gostar mais desse. Ela vai gostar mais daquele. Mas e aí. Que o meu filho está em casa. E aí. Que não sei o que. Não. Meu foco era Facebook mesmo. Mais. Porque eu dava degustação. A noiva começava a comer. Eu explicava os sabores. E a noiva estava lá comendo. Ela ia mexer no Facebook. Eu estava muito desfocada. Tipo. Total desfocada. E assim. Por mais que eu achasse. Que é não. E aí. Quando eu parei. Eu falei. Espera aí. Será que está acontecendo uma coisa errada? E eu falei. Vou parar. E aí. Eu passei a ficar olhando para a noiva. E sempre que. Porque o meu processo de atendimento é assim. Ela vai escolhendo. E eu vou digitando no computador. O que ela escolheu. Sempre. E aí. Nesse intervalinho. Eu dava uma desfocada. Que não deveria. E aí. Eu passei a falar a narrativa. E eu faço isso com o Igor muito. Sabe? O Igor. Você conhece o Igor. Ele é muito inteligente. Mas desde pequenininho. Desde que ele era bebezinho. Eu. Por exemplo. Eu trocava a fralda dele. Ele nasceu no inverno. Igual o teu pequeno também. E aí. Eu colocava ele na cama ali. Para trocar. E a minha mão gelada. Então. Eu pegava o Igor. E falava. Filha. Mamãe vai tirar a tua calça. Mamãe vai abrir a tua fralda. Para trocar teu xixizinho. Mas assim. Ele tinha um mês. Ele não estava me entendendo. Mas eu sempre expliquei para ele. Desde o começo. E eu passava. Não. Eu vou ver depois. Nessa época. Eu já falava para a noiva. Olha. Você está aprovando. Eu estou abrindo meu computador. Vou escrever aqui. Os doces que você está escolhendo. Para ela não achar. Que eu estava navegando no Facebook. Porque eu realmente não estava. Naquele momento. E aí. Quando eu passei a explicar para ela. Olha. Eu estou focada em você. Eu só estou digitando aqui. Porque eu estou digitando. Porque eu estou falando com você. Ela passou a se sentir muito mais segura. Então. Assim. A nossa segurança. A gente tem que passar para o cliente. Não adianta ter a segurança. A gente tem que ver a segurança. É. Eu sempre falo para as alunas também. Verem que. Quando você está conversando com o cliente. Tem algumas palavras. E algumas atitudes que você toma. Que são cruciais. Então. Sempre que você vai conversar. A respeito. Por exemplo. No meu caso. De um sabor de bolo. Você tem que falar assim. Esse recheio de. Sei lá. Creme de frutas vermelhas. É o mais incrível. Que os teus convidados vão provar. Ele tem um azedinho no final. Ele é equilibrado. Ele é balanceado. Eu tenho certeza. Que vai impressionar. Na mesa. Dos teus convidados. No casamento. Quando você entrega a assertividade. As pessoas entendem. Que você tem autoridade. Que você sabe o que você está falando. Se você já chega assim. Ai. Mas eu não sei se esse brigadeiro. Porque eu devia ter feito outra coisa. Porque se a degustação não vai dar certo. Porque está faltando coisa na mesa. Se. Por mais que você tenha cometido alguns erros. Porque no começo. Como a gente falou. Você vai cometer. Então. As tuas primeiras degustações de bolo. De. Enfim. Eventos. Docinhos. Ou atendimento de um bolo de aniversário. De. Simples. Dos primeiros encomendas tuas. Você vai errar. Então assim. Respira fundo. Se você. Não fez. Não apresentou exatamente o que você queria. Só que na hora que você está com o teu cliente. Você tem que ter. Que nem a Avelha falou. Foco nele. E tem que ser assertiva. Então. É palavras assim. Isso vai ser saboroso. Isso é atrativo. Esse sabor. Impressiona. Esse sabor. É sucesso de vendas. As pessoas adoram. Eu tenho certeza que isso vai impressionar a mesa dos teus convidados. Sempre que você entrega a assertividade. O teu cliente tem segurança. E ele fala. Ele até desarma assim. Nossa. Cheguei lá. Nem sei. Mais uma confeiteira lá. Vem me tacar a faca no meu bolo. Aí se você começa a explicar. Que é isso que a Avelha falou. Explicar. Dar assertividade. Falar que você sabe que você vai entregar. Que aquilo vai ser incrível. Que os teus convidados vão se impressionar com o teu bolo. Com as tuas empregas. Ele já desarma. Opa. Aqui a conversa está sendo diferente. Você tira. A pessoa até faz assim. Você vê a pessoa fazendo assim. Ela dá uma relaxada na tua cadeira. E daí você já viu que você ganhou o cliente. Você desarma. Você desarma o cliente. Com certeza. Mulher. Eu já dei uma hora de live. Verizinha. Fiquei tão feliz. Mas tão feliz de poder compartilhar essa hora contigo. Obrigada. 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 Obrigada mesmo. Eu vou te dar certo. Claro. Eu vou te dar certo. O Igor foi entre mim e a mãe. Para poder falar com você. Ah. Que bom. Não. Mas eu tenho que buscar o meu filhote. Tipo. A minha mãe daqui a pouco já está mandando mensagem. Vai demorar. E a mãe já tem trabalho de novo. Mas vamos lá. É só porque chamou a atenção. Porque a maioria das pessoas que acompanham a gente. As confeiteiras. Enfim. Nossas alunas são mães. E a Fran aqui. Que é a minha aluninha. Perguntou. Como é que você trabalhou com uma criança tão pequena. E fazendo tantas coisas. O que que rolou lá. O que você conseguiu. Me conte. Eu já sei. Mas conte para a Fran. Para o pessoal. Então assim. Foi com 17 dias mesmo do Igor. Que meu pai veio me ajudar essa bomba. Da questão financeira. E eu tinha uma pessoa que cuidava do meu comercial. E que não estava funcionando. Claramente. Não estava funcionando. Eu falei com ele. Que eu precisava de uns dias mais. Para voltar para o ateliê. Eu não tinha condições. Com 17 dias de bebê. É complicado. Né. Eu estava trabalhando. Desde que ele nasceu. Na maternidade. Eu falei com o noivo. Mas assim. Não a ponto de voltar para o pique total. A gente sabe que é desumano. Né. Então eu ainda fiquei em casa mais uma semana. E ele me cobrando. Que dia você vai voltar filho. Ai meu Deus. Eu não estava dando conta. Mas aí voltei. Mais ou menos. Ali no dia. Mais ou menos. Eu não sei exatamente. O dia 27. 28 de julho. Eu voltei para o ateliê. O Igor devia ter menos de um mês de idade. A minha mãe comprou um sling para mim. Porque eu não tinha dinheiro para comprar. Naquele momento. Ela estava realmente bastante apertada. E aí ela me comprou um sling. Eu coloquei o Igor no peito. E fui para o ateliê. Não fui fazer produção. Porque eu tinha equipe. Né. Na época. A gente estava com uns 5 pessoas. Mais ou menos. Tá. Contratadas. Então eu fui para o computador. Falei. Eu vou resolver daqui. O que eu puder. Mas eu chegava no ateliê. 7 e meia da manhã. E saia do ateliê. 6 da tarde. Focada no computador. Fazendo planejamento. Planilha. E tudo o que eu precisava. Com o Igor no peito. Mamando o dia inteiro. O dia inteiro mesmo. Porque eu não tive leite. Meu leite secou com 3 meses. Então eu forcei o máximo que eu pude. Que o leite saísse. Então ele realmente ficava o dia inteiro. E a fome dele não passava. E eu ficava no computador o dia inteiro. Trabalhando. Foi bem difícil. Foi bem difícil. Não foi romântico. Foi foda. Tá. Para falar a palavra certa. Foi complicado. Mas eu estava muito focada. Em fazer aquilo funcionar. Porque agora eu tinha o Igor. Né. Então assim. Ele precisava. Né. De mim. Ele precisava que eu fizesse aquele negócio dar certo. E aí foi o que eu fiz. Falei. Vou fazer o que tem que ser feito. Sem mimimi. Né. E fiz o que tinha que ser feito. Gente. Mimimi comigo não cola. Assim. Nenhuma pessoa com mimimi. Se linga comigo. Porque eu odeio. Odeio. Nem funcionário. Começa com mimimi. Ó. Vai. Vai embora. Odeio mimimi. Aparenta com mimimi. Vai embora. Sabe gente. Não tem mimimi cara. Não tem mimimi. Você tem que fazer o que tem que ser feito. Tem que ser feito. A gente faz. Ponto. E a gente tem que fazer. O que dá para fazer. E aí. Logo depois. Em setembro. Foi quando meu pai começou um processo de perda de visão. Tá. Meu pai. Em maio. A gente sofreu um assalto. Meu pai sofreu um assalto na frente da empresa. E a partir dali. Começou a desencadear uma perda de visão. A gente não sabe se tem a ver. Né. E aí. O fato é que lá para setembro. Meu pai já não estava mais conseguindo cuidar do financeiro. Com a mesma força que ele sempre cuidou. Ele estava já não enxergando tão bem. E tal. Então ele começou a me ajudar. Então ele ia para ateliê. Meu pai. Ele entende as planilhas Excel da ateliê de ouvido. Tá gente. Até hoje. Ele não enxerga. Ele perdeu 95% da visão. E ele faz o financeiro de ouvido. Olha que loucura. Né. O cara também é. É ó. É top. Ainda vou trazer ele para uma live. E aí. Ele fazia o nosso financeiro. Enfim. De ouvido. Junto com o estagiário. Que a gente pegou para falar os números para ele. E ele ficava com o Igor no colo. Então ele me ajudou muito. 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 Cuidado o Igor. Nessa fase aí. Em boas partes. Porque eu tinha noiva para atender. Então. Tá. Eu tenho noiva das 4h e 5h. Então eu dava de mamar. Deixava o Igor com ele. Cinco horas. Pegava o Igor. Então voltava a dar mamar. Então. Fui fazendo do jeito que tinha que ser feito. A gente arruma a rede de apoio. A gente precisa de uma rede de apoio. Né. Então assim. Ah. Não tenho. Não sei se você não tem. Todo mundo consegue alguém que possa te ajudar. E aí. Quando o Igor tinha. Agora não me lembro se sete ou dez meses. Eu já coloquei na escola. Perí da integral. Não teve jeito. Tive que pôr. Dói. Dói. Mas era o que eu precisava. Para poder fazer o que tinha que ser feito. Né. Então. Enfim. Aí veio a pandemia. E bagunçou tudo. Né. Porque daí todas as crianças foram parar em casa. Mas aí a gente se vira também. Do jeito que dá. Sempre. É. A questão dos filhos. A gente. Até para finalizar aqui no momento. Eu. Por causa do filho. Para a gente terminar a live. Mas é. O filho. Ele não é. Como é que eu vou fazer com o meu filho? Você tem que fazer por causa do seu filho? É ele. O filho. Gente. Ele só serve para uma coisa. Nesse sentido. No teu emprego. Ele é mola. Ele só te impulsiona. Ele só te inspira. Quando a Vera está trabalhando. Eu tenho certeza que é um olho. É um olho na nossa câmera. E um pensamentozinho. Né. Nos nossos filhos. Né. Então não tem como. Então não é assim. Como é que ela fez? Meu Deus do céu. Você viu aí a minha se quebrança no computador e com o filhote no peito no outro. E não tem como. Eu lembro que. Deixa eu só fazer um parênteses. Que a Fran falou ali. Eu só consigo pagando. Não tenho ninguém para me ajudar. Então é por isso que você tem que vender mais. Ganhar mais. E pagar alguém para te ajudar. Chega de mimimi. Você tem que pagar alguém. Então você vai fazer o que tem que ser feito. Por eles. Por você. Pelo teu negócio. Então quando você entende o financeiro do teu negócio. Você vê qual é a minha meta. Quanto eu tenho que vender por mês. Para que eu pague alguém. Para que sobe o meu dinheiro. Para que vale a pena ter esse negócio. Ah beleza. Tem que vender 10 mil por mês. Se vira. Se vira. Dá. Para vender 10 mil por mês. Dá. Se eu vendi 100 mil por mês. Durante anos. Então dá. Só que tem que fazer o que tem que ser feito. Não tem desculpa. Eu lembro que uma Páscoa minha. Eu entrei em desespero. Porque a gente se prepara. A Páscoa é o Natal da confeitaria. Ou seja. A nossa época de ouro. É a época que a gente mais vende. Vende a roda e ganha dinheiro. Só quem quer não ganha dinheiro na Páscoa. E eu lá empolgadona. E tudo pronto. Tudo preparado. Só assim. Sentando pé. Na entrada dos pedidos. Eu ainda trabalhava em casa. E daí que o bichinho. Filipinho. Ficou doente. Ficou muito doente. Ele teve uma crise. Uma crise de asma horrível. Ele nunca tinha tido bronquite. Falta de ar. E nem inalação dava jeito. Então ele fazia aquelas inalações com. Como é que chama? Ah, em remédio broncodilatador. E aquilo dava palpitação no coração. Eu entrava em desespero. Eu estava sozinha em casa. Porque na época. A época. O meu esposo trabalhava em outra cidade. E eu estava sozinha com o bichinho. E daí sim. Realmente não teve jeito. Eu precisei trabalhar de madrugada. E ele não dormia. Ele acordava de duas horas. E ele sentava. Porque ele não conseguia respirar. E eu tentava colocar travesseiro. Para ver se ele dormia um pouco mais de pezinho. Para ele ficasse quietinho. Daí eu levava a câmera lá para baixo. E começava a trabalhar. E não adiantava. Então... E eu falei assim. Caramba. Mas as pessoas já encomendaram. Domingo elas querem entregar o chocolate. Então não é assim. E eu tinha uma meta. Eu coloquei uma meta de valor. Que eu queria vender. Porque era com aquele dinheiro. E mais o dinheiro do Dia das Mães. Que eu ia comprar forno. E comprar mais equipamento. Porque eu já não estava mais... Já estava faltando. Eu precisava aumentar as coisas em casa. E aquilo me marcou muito. Porque eu lembro... Assim ó. Foram quatro dias. Que eu dormi no máximo duas, três horas. Assim. Que eu só encostei. E eu nem fui para a minha cama. Eu joguei... Eu estava tão cansada. Que eu joguei o edredom no chão do berço do Felipe. E daí eu ficava com uma mão segurando a mão dele. E olhando o relógio. Para daí ver. Assim. Ah tá bom. Se eu acordar. E daí mais uma panela de brigadeiro. Daí até esfriar. Porque eu fiz... Palha italiana de ovo. Eu inventei os negócios lá. E... Ovo de palha italiana. E a coisa tinha que acontecer. Eu ia desistir? Não. Não ia. Eu tinha como deixar alguém com o Felipe. Como é que você deixa uma criança doente. Com um monte de cuidado. Que é a mãe. Eu não podia delegar. Ou chamar alguém para ajudar naquele momento. Não dava? Naquele momento não tinha como. Ele era muito pequenininho ainda também. E eu falei assim. Não. Mas vai dar certo. Eu vou conseguir. Então. Um filho, gente. De uma vez por todas. Ele é mola. Ele impulsiona a gente. Né? E daí depois. Respira fundo. Toma um banho. Joga uma água gelada no rosto. E continua. E vai dar certo. Só que a gente vai sair do conforto. A gente vai ter que se adaptar. Né? Para ver. Também não foi fácil. Ela podia ter jogado lá. Pai. Dá um jeito aí. Que eu vou. Não deu nem... O Igor não tinha nem um mês. Né? Então assim. É desafiador para todo mundo. Mas resumindo. É um pequeno período. Né? Eu tinha ele. Senão eu ia ter encontrado alguém. Não ia ter como escapar. Mas lá no ateliê. O Igor já foi para a mão de confeiteira. Camila mesmo. Né? Tipo. Camila. Fica com o Igor aí. Eu preciso de meia hora para atender uma cliente. E gente. Se eu não atender a cliente. Eu não tenho salário de funcionário. Então assim. A gente foi se virando do jeito que dava. Não tem jeito. Quem quer dar um jeito. Quem não quer dar uma desculpa. Eu falo tanto isso. Eu aplico isso na minha vida. E quando eu não quero. Eu penso nas desculpas que eu estou dando. Eu penso. Estou dando desculpa. Talvez eu não queira mesmo. Porque quando a gente quer. A gente vai atrás e faz. Sabe? Não tem jeito. Não tem jeito. É verdade. Eu lembro. Para fechar. Eu lembro de uma vez do ateliê. Que não tinha também com quem deixar o Felipinho. Era aquela coisa. Os pais estavam trabalhando. Estava todo mundo naquela correria. E eu precisava. Precisava entregar. Fui com o bichinho para o ateliê. E daí pense. Daí criança um pouquinho maior. Ele quer comer tudo. O Igor não vai lá para o ateliê. Ele olha as coisas. O bichinho era terrível. Aí botei um potinho com um monte de chocolate. E fui comer. Quando eu vi. Eu estava decorando um bolo. Eu olhei para trás. Eu só vi o bichinho de pelúcia dele. A remessando. Só deu tempo de fazer assim. Parecia uma goleira. Para pegar. E o Felipe arremessou o bichinho em cima do bolo. Ai meu Deus. Mas foi assim. Eu nunca fui boa com o esporte. Naquele dia eu virei goleira. Consegui segurar. Então resumindo. Os desafios vão vir gente. Vai ter coisa. Que você depois vai dar risada. Vai ter coisa que até hoje. Se você lembrar. Você tem vontade de chorar. Hoje o Igor ficou. Boa parte do dia. Lá no ateliê. Sentadinho na cadeira. E vendo eu e a mãe fazer chocolate. Eu também não postei nada nos histórios. Porque é uma lambança. Não tem como ficar lá. Mas a gente estava adiantando. O chocolate do casamento. No final de semana. E tinha que adiantar. Porque a gente vai viajar. Então a gente estava lá. Se programando. E fazendo essa coisa. Então assim gente. Quem quer faz. Quem quer faz. Está. Não tem desculpa. Muito, 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 muito obrigado. Por compartilhar essa hora aqui comigo. Obrigada a você. No começo da live. Eu tenho certeza que conseguiu pegar. A essência que é. Você ter uma inspiração. Aí na confeitaria. E a essência que é. Você saber. Que caminhada que você tem que ter. Vai ter tombo. Vai ter tropeço. Só que se você decidir. Que é isso que você quer para a tua vida. Você levantar. E pegar todas essas coisas aí. Que a gente conversou. Todos esses insights. Que a gente deu aí para vocês. Vocês vão conseguir. Mas isso tem que ser vontade de vocês. A gente ensina o método. A gente mostra todo dia. A gente entrega mais em live. A gente atende. A gente. Enfim. Dá o nosso melhor. Mas se vocês. Não tiverem com muito foco. Foco, foco, foco. Eu mostro um álbum ali. Eu peguei bem a palavra. Se vocês não tiverem foco. Força de vontade. Para fazer isso acontecer. Nem uma melhor professora das galáxias. Vai conseguir fazer vocês saírem. De onde vocês estão agora. Exatamente, gente. Boa noite. Obrigada. Laís, foi incrível. Só um recadinho. Que eu vi que tinha inesquecível. Perguntando do curso de bem casado. Gente, me chama no direct. Eu não ia atrapalhar a live da Laís. Para responder isso. Tá? Então, corre lá. Me chama. Que eu respondo todo mundo. Tá bom? Boas férias para você. Aproveita. Que você merece. Tá bom? E dá um beijinho.